Olha só o que aconteceu em Três Corações, no Sul de Minas. Um grupo de 15 pessoas que tinha se preparado para curtir o carnaval em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, acabou tendo que ficar em casa. Pois é, o responsável pela excursão que deixaria o Sul de Minas na madrugada de ontem com destino ao litoral carioca, informou de última hora que a van que faria o transporte teria quebrado em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, e que por isso eles não teriam como viajar. Revoltados com o cancelamento de última hora, as pessoas foram até a delegacia para essa queixa contra o homem. Durante o registro do boletim de ocorrência, o organizador da viagem apareceu e começou a devolver o dinheiro para o grupo. Mesmo assim, os foliões estão decepcionados. O nosso repórter Rafael Silva acompanhou a história e vai trazer informações para a gente. Balança aí. Esta seria a primeira viagem de Paulo e Pâmela. O destino do casal era Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A gente estava muito ansioso mesmo. Fiz compras. Fizemos compras, compramos as coisas, tudo para viagem, cerveja, tirar gostos, para chegar agora. A viagem foi decidida há cerca de dez dias. Para eles, seria uma forma diferente para aproveitar os dias de folga do carnaval. A gente estava indo ali em três casais, quer dizer, ia ser diversão o carnaval inteiro, entendeu? Curtindo, comemorando. Foi Paulo quem viu o anúncio na internet. O valor para três dias, com direito a café da manhã, almoço, jantar e hospedagem, estava sendo vendido por 280 reais. Uma vez o Hermerson, que é o dono da empresa, tinha me convidado para ir para a Copacabana, não revenhou. Só que na data eu não pude. E depois ele me mandou, falou, a gente está indo para Angra. Tem seis vagas ainda do ônibus. Eu falei, não, então vamos. Aí eu fui, liguei para dois amigos meus, depois liguei para mais dois. E todo mundo animou, ficou animado. Vamos fechar, vamos fechar. No outro dia fechamos com ele e agora chegou de hora ele furar desse jeito com a gente. O casal então não pensou duas vezes e resolveu fechar o pacote de viagem. O Paulo e a Pâmela contam que eles então foram até a casa do homem, que estava vendendo as passagens, para acertar os últimos detalhes. Esta praça aqui no centro de Três Corações foi o local escolhido para a saída da tão sonhada viagem. Mas 45 minutos antes do horário combinado, o homem mandou uma mensagem informando que a viagem para o litoral carioca não aconteceria mais. Eles contam que o organizador da viagem enviou um áudio para os integrantes do grupo, composto por 15 pessoas informando o que havia acontecido. O Jéssico, o rapaz que ia levar a gente, ele ligou para nós. Ele estava vindo de São Paulo e ele falou que o veículo dele deu problema, que ele não vai conseguir levar a gente agora, entendeu? Pouco depois, eles se reuniram na praça para tentar encontrar uma solução para o problema. Deu a desculpa que o ônibus tinha quebrado, né? A gente arrumou a van, só que aí chegou de hora e ele não quis pagar outra van para levar a gente. Além disso, segundo quem comprou o pacote de viagem, o homem estaria entrando em contradição sobre o local onde o grupo ficaria hospedado. No começo ele falou que era pousada, depois ele mudou para casa. No local, o organizador teria se recusado a fazer a devolução do dinheiro das passagens. Sem solução, o caso foi parar na delegacia da cidade. A frustração foi grande. Falei, poxa, vai ser uma viagem, um carnaval perfeito, só que não foi dessa forma. Jéssica é outra prejudicada na história. Conhecer Angra dos Reis era um sonho. Todo mundo fala que é uma cidade muito bonita, as praias de Angra é muito bonita, né? Então, todo mundo tem vontade de ir para Angra. O homem que causou a confusão foi ouvido e liberado, já que na delegacia ele devolveu parte do dinheiro para as pessoas que viajariam. Ele não quis gravar a entrevista. Todos registraram um boletim de ocorrência. Vocês acreditam que vocês foram vítimas de um golpe? O que vocês acham? Foram vítimas, sim. Pelo preço que foi prometido e pelo que nós vimos, não fazia sentido nenhum pelas contas que nós fizemos. Não tinha sentido algum. Já a delegada de plantão entendeu que houve apenas um desacordo comercial. Mesmo assim, o caso será investigado. Enquanto isso, quem havia programado alguns dias na praia, agora tenta salvar o que restou do carnaval. Tentar fazer o máximo. Não vai ser igual, né? Mas correr atrás para ver o que vai dar para fazer, né? O que vai ser seu carnaval agora? Eu espero que eu ainda consiga aproveitar meu carnaval, mas acho difícil. Tá complicado. Tá muito complicado. Tchau. Tchau.